E esses canais fecham o gargalo de eu não conseguir mandar e-mail pela automação. Mas tem como automatizar isso aqui? Tem. Tem algumas ferramentas que já automatizam o WhatsApp, tem ferramentas que são o próprio chatbot que já faz automação, tem o Telegram que são grupos aí, geralmente é manual, ainda não vi nenhum programa que faça automação em Telegram, mas pode ser que surja aí, ou que já tem, eu não conheço. O chat do site já tem o chatbot dentro desse chat, então você pode usar aí uma automação, e essa automação tem uma integração que quando a pessoa entra por aqui, ela é jogada direto aqui, na ferramenta de automação de marketing que depois joga aqui. Então tudo está integrado, tudo isso está integrado, tudo isso faz parte do mesmo processo, tudo isso faz parte de uma coisa só. Eu dividi os pilares para que você entendesse didaticamente, mas isso aqui funciona como um trator, tudo funciona junto. É uma força só, levando o lead ao longo do processo até que ele compre um produto. Beleza? Então, quando eu entendo isso aqui, o que eu vou fazer? O setor de vendas vai trabalhar com o CRM. O CRM foi montado através do que eu tirei aqui do Canvas, e eu montei os passos que ele precisa dar dentro do CRM, para que eu pudesse vender para esse cara. Tá, Marcio, mas e esse negócio aí que está falando de distribuição, o que é isso? A distribuição é onde eu vou distribuir os meus conteúdos. Eu vou precisar fazer um conteúdo para agir embalde? O embalde está focado no conteúdo. Por que ele está focado no conteúdo? Porque o conteúdo é que vai atrair as pessoas, e elas vão entrar aqui, nessa etapa aqui, para comprar um produto. Então, eu vou atrair pessoas, através do conteúdo, que vão entrar aqui no meu processo, depois eu vou passar elas por dentro do meu processo, usando essas estratégias, depois eu vou usar essas ferramentas para poder tratar essas pessoas, e como que eu vou distribuir meu conteúdo? Aqui. Aqui é onde eu vou distribuir o conteúdo. Então, eu vou botar meu conteúdo nas redes sociais, quando eu fizer uma postagem, eu vou botar meu conteúdo no meu blog, eu vou distribuir meu conteúdo no meu site. E tem outras formas de você distribuir o seu conteúdo, mas é para que você entenda como que isso daqui vai funcionar. A distribuição é eu poder pegar todos esses conteúdos que eu vou criar, e colocar ele para as pessoas verem, para que eu possa atrair essas pessoas, converter essas pessoas, usando uma das duas estratégias, depois, usando as ferramentas, e a distribuição é que vai fazendo que isso tudo aconteça. Existe aqui, na parte de conteúdo, de distribuição, eu posso ter uma distribuição orgânica, e eu posso ter uma distribuição paga. Então, quando eu tenho uma distribuição orgânica, o que eu faço? Eu vou lá na minha rede social e posto lá um e-book. Quem vai ver esse e-book? As pessoas que estão conectadas comigo, as pessoas que estão ali na minha rede social, que me seguem, que têm engajamento comigo. Mas, mas quem não é na tua rede social? Quem não te segue? Aí, eu vou lá e pago. Eu pago para que tenha uma distribuição, para que mostre meu conteúdo, para as pessoas converterem, virarem lead, passarem no processo da jornada de compra, usando a estratégia de inbound, e eu levo essas pessoas até o setor de vendas, para vender para essas pessoas. Isso daqui, que eu estou falando, são os pilares, que a gente tem, para criar uma transformação digital. Mas, em cada uma dessas etapas aqui, eu tenho uma função diferente. E, em cada uma dessas etapas, eu preciso entender, como que o lead vai passar dentro desse processo. Quais as ferramentas que eu vou usar? Quais são as estratégias que eu vou usar? Como que eu vou distribuir? Como que eu vou usar os processos para entender isso? Quais pessoas que eu quero vender? Eu vou definir aqui nas pessoas, a persona. Essa persona, está dentro do, que a gente chama de perfil de cliente ideal, ICP, que está dentro, do público-alvo, que é uma coisa mais ampla. O público-alvo é mais amplo. A persona, ela é mais restrita. Então, lá no meu site, também está explicando lá, o que é persona, qual a diferença de persona, para o público-alvo. se você quiser, entra lá no meu canal do YouTube também, tem isso lá. Então, assim, o que eu queria explicar para vocês, que a gente tem os pilares, que vão montar toda a estrutura, para que a gente faça uma transformação digital. agora, em cima de cada uma dessas etapas, tem um desdobramento de várias coisas que você tem que fazer. Na parte paga, como é que eu vou usar a parte paga para distribuir? Eu posso usar o Facebook, Ads, eu posso usar o Google, Ads, eu posso usar o Tabula, ou o Outbrain. Então, quando eu uso todas essas coisas aqui, eu estou usando mídia paga. Quando eu faço uma distribuição sem gastar dinheiro, eu estou usando mídia orgânica. Quando eu posto no meu blog, no meu site, eu estou fazendo a parte orgânica. Quando eu organizo minha parte SEO, e sou encontrado pelos buscadores sem pagar nada, eu estou usando a parte orgânica. Quando eu pago para o Google, para ele, nos resultados de pesquisa, mostrar quando uma pessoa busca por uma palavra, eu estou usando a mídia paga. Então, assim, em cada uma dessas etapas dos pilares que a gente tem, a gente tem alguma coisa para poder acrescentar no nosso processo, para que a gente melhore a forma que a gente entende como o lead passa no processo. Depois disso, a gente vai ver as taxas de conversão, vai entender quais são as taxas de conversão que ele passou dentro desse processo. E depois disso, a gente medindo as taxas de conversão, a gente tem uma previsibilidade de quantas pessoas a gente precisa botar de um lado para chegar no outro lado, um comprador. Quantos leads nós botamos de um lado para chegar do outro comprador. Depois que ele é comprador, eu levo ele na área de retenção para que ele volte a comprar um novo produto ou compre um produto recorrente e aí ele vira um cliente. Beleza? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Isso daqui é procrastinado pela maioria das empresas, mas é uma coisa importantíssima para que você tenha resultado e você tenha sucesso na transformação digital da empresa. Porque se você não sabe quais são as regras do jogo, como que você vai jogar? Você imagina um futebol que não tivesse regra. Ia virar um jogo de rugby, todo mundo batendo em todo mundo. Mas até o jogo de rugby tem regra, porque não é bater só nas pessoas e pegar a bola ali, sair correndo igual maluco, trombando no um e no outro, não sei o quê. Tem regra. Lá no jogo de rugby tem regra. Mesmo que seja um jogo violento de contato, não sei o quê, tem regra. Então, assim, todo jogo tem regra. Isso daqui é o que vai fazer você entender qual é a regra do jogo. Como é que eu vou montar o jogo da minha empresa? Como é que eu vou ganhar esses campeonatos? Como é que eu vou ganhar esse jogo? Você só vai ganhar o jogo assim, quando você tem as regras. Você sabe quais são as regras que você tem que seguir e você seguindo essas regras você vai chegar lá no final sabendo o que você tem que fazer. vendendo um produto para uma pessoa que chegou no teu processo através de um simples interesse em um e-book, por exemplo. Então, a coisa não é só inbound, outbound, whatsapp, sei lá o quê. Cara, não é só hack. Hack, todo mundo vai querer te dar um hack. Você vai aprender o hack hoje e vai funcionar há dois, três dias. Mas se você não tiver entendimento do global, se você não tiver entendimento de uma metodologia de como fazer isso, a tua empresa nunca vai crescer como tem que crescer. A empresa só cresce quando você tem uma metodologia, quando você entende como que você vai escalar isso. Por quê? Depois que eu entendi as taxas de conversão, eu volto numa conta reversa e estabeleço a minha meta. Quando eu estabeleci minha meta, se as taxas de conversão se mantiverem, eu tenho uma previsibilidade de quantas pessoas eu tenho que botar no começo do meu processo pra chegar no final do meu processo com o número X de elite que é a minha meta e que eu quero bater. E aí você não vai fazer uma meta do achismo, você vai fazer uma meta de acordo com as taxas de conversão que você já tem, daquelas personas que você traçou. Então, assim, quando você começa a pensar dessa forma, você começa a ter inteligência comercial. Quando você tem inteligência comercial, você começa a ser melhor no que você faz. E isso vai te ajudar a transformar a tua empresa numa empresa que trabalha no digital, com perfeição, com habilidade, sabendo onde cada um entra no jogo, cada um faz o que tem que ser feito. Beleza? Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Eu sei que sexta-feira é um dia difícil, mas eu quero pessoas aqui que tenham interesse em vir aqui sexta-feira aprender sobre isso. Porque são essas pessoas que eu quero aqui do meu lado. São pessoas que estão compromissadas, são pessoas que têm compromisso, que querem melhorar a vida delas. Essas pessoas que eu estou buscando. Beleza? Você falou com o Márcio Canto, eu sou o CEO da Silício Publicidade. Foi um prazer passar esses momentos com vocês aqui hoje de sexta-feira. Espero que esteja saindo bem o som aí. Se não saiu, me desculpe, mas eu vou pegar isso tudo que eu gravei aqui, vou refazer e vou depois postar para vocês. Isso vai fazer parte da minha parte de pilares do meu site. SilícioPublicidade.com.br e na parte de pilares dentro da parte de metodologia, você vai ter esse vídeo que eu fiz aqui hoje para isso. Eu fiz esse vídeo hoje para colocar o meu site. Eu vou dividir ele em três aulas de dez minutos e pouco e vou colocar lá. Então, você vai ter acesso a isso mais para frente se você não conseguiu ver hoje. Mas, para quem assistiu aí, muito obrigado. Desculpa não poder falar com vocês. Um abraço. Tudo de bom. Boa sexta-feira. Bom final de semana. Sucesso!